Tem um homem que tá com muito, mas com muito medo de você mesmo, viu mulher, sabe por quê? Me escuta com atenção, que esse homem não tem coragem de te encarar, tá com uma insegurança, tentou ligar pra você por um dia desse, e eu vejo até a letra inicial do nome desse camarada, foi ele pegar o celular, discar o teu número na hora, deu crise, começou a chorar e desligou o celular, não tá conseguindo te encarar, sabe por quê? Me escuta com atenção, eu vim aqui ser profeta de Deus na tua vida, então olha bem no meu olho, com muita fé, já coloca o teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você, tá clamando a Deus por você no dia de hoje, clica no coraçãozinho pra fortalecer, estrelinho, presentinho pra me abençoar, porque tem um homem de arrepiar o corpo todo, eu vejo uma letra aqui, é o nome, sob o nome, apelido, eu vejo a letra M, ele tá completamente com medo, mas com muito medo de te encarar, tá com medo de enfrentar a realidade, só que não teve medo de fazer o que fez, não teve medo de agir da maneira que agiu, só que cá pra nós, o Senhor manda eu dizer que ele vai ter que te enfrentar, ele vai ter que te procurar, vai precisar olhar no teu olho, oh glória, vai precisar olhar no teu olho e pedir perdão, perdão pelas palavras que ele liberou e machucou o teu coração, perdão por te entristecer, ramo do que me deva sobre a... escuta com atenção, não haja com imparcialidade, cada um oferece o que tem, ele lá atrás te machucou, mas Deus tá dizendo, libera perdão, e liberar perdão não vai ser pra ele, é você que vai ser curada, o perdão, ele é introspectivo, ele é introspectivo, ele não é perspectivo, ele não é pra fora, ele é para dentro, oh glória, você liberando perdão, você vai viver uma fase extraordinária, você liberando perdão, você vai viver o melhor de Deus pra tua vida, você liberando perdão, você vai assim viver a plenitude, o máximo, o glamour da glória de Deus sobre a tua história, porque assim tinha gente que queria te ver a marca, tinha gente que queria te ver seca, mas o Senhor vai agir ao teu favor, Deus mostrará que Ele está ao teu lado, vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, o Senhor vai ordenando os anjos, pra contigo lutar, me escuta pelo amor de Deus, é um tempo de dupla honra, chegando pra você, ouça e aplique aquilo que o Senhor manda te dizer, o homem tá com medo, tá aflito, mas ele vai te encarar e vai pedir perdão pelo passado, passado, passado não tão distante, esse passado vai ser repreendido, vai ser enterrado, lançado no esquecimento uma vez por todas e a tua vida vai melhorar e muito, toma posse.